Uma pergunta interessante, Pilates, é uma atividade que pode auxiliar na fertilidade ou devo associar outras atividades? Isso aqui é Cláudia. Não, associa, porque o Pilates também te dá bastante mobilidade, ele prepara seu organismo, principalmente em grupos musculares que vão te preparar para a gestação. O interessante é assim, não tem um exercício correto, tem a prática e o planejamento correto. Não existe um exercício melhor ou pior para o processo de fertilização. Existe o quanto você tem praticado e o quanto você tem se desafiado. O Pilates é uma ótima atividade para que você consiga desenvolver mobilidade, fortalecimento de grupos musculares intrínsecos, assoalho pélvico, cor, lombar. Então já é um belo passo para o processo gestacional que a gente comentou que é bem pesado para a gestante. E também por conta do aprendizado e da oportunidade que o Pilates dá com relação à respiração, isso pode trazer grandes benefícios para um relaxamento e uma boa qualidade de sono também. Mas ele é suficiente ou precisamos também ter alguma atividade mais aeróbica, por exemplo, durante a gestação ou antes? Com certeza. É importante ter um aumento aeróbico também, para a gente conseguir fortalecer a hepática cardiovascular, cardiorrespiratório. É muito importante que o nível de VO2 seja bem mantido, porque é isso que vai ajudar a nutrir toda a reorganização celular do feto, e também do condicionamento da mulher. Sem dúvida. Controle de peso. O Pilates é muito importante para fortalecimento e mobilidade, mas o que vai ajudar mesmo em controle de peso é uma boa alimentação e algumas atividades moderadas à alta, para ganhar massa muscular e segurar porcentagem de gordura. O Pilates é muito importante,